A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah, I have 14 10 N.A.R.s. A truque we're real is he's retarded. He has no patience. Just let him run to you. Then when he runs out in the open, just fucking kill him. Vamos lá. 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 Eu peguei ele por 5 e ele ganhou 4 gunwax, então eu peguei ele por 9 com a straight AR. Rios pungindo no ar agora. Oh, definitivamente.